Olha aí, se eu tivesse três pés de carroiro desses, no instante eu fazia um saco de castanho, tem que ser pequeno o bichinho, é, olha aí no chão, o castanho está aqui, olha, lhe encarregadinho, viu? E aí? Se fosse grande um cajulo desse, como era que não ia ser de caju, talvez fosse grande desse jeito, né? Só porque é pequeno aí. Até caju sem a castanha. Tá com fome. Tá com fome? Tá com fome. Tá com fome? Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Dois. Caju, não deixe aqui não. Vamos lá, um. Direto à mãe do pé, sem lavar, sem... Ela pode pintar na roupa, que aí já era. E eu posso pegar caju? Você? Gente, foi de pó não, foi de bonito. E eu? Você me dá essa? E aí, peru, ué? Você vai aqui não.